A entrevista com o Gustavo Xuxa, ele que volta para essa Série C, já estava à disposição no Campeonato Paulista, agora também na Série C do Campeonato Brasileiro. Gustavo, primeira pergunta, como você se encontra fisicamente após ficar muito tempo sem jogar? E para o brasileiro, vai lutar para a titularidade no time tricolor? Sim, eu estou me sentindo bem, só que cada vez melhorando mais, trabalhando para isso, são oito meses de adaptação depois da cirurgia, eu acho que a gente está em um contexto geral muito bem, mas sempre tem coisas para melhorar. Com certeza, eu acho que todos vão fazer isso e isso ajuda o Zago a montar um time mais forte. Segunda pergunta, Gustavo, com a sua ausência na Série C devido à contusão, o Botafogo caiu muito de produção, você viu dessa forma também? E a próxima emendando aqui. E agora, você volta para disputar a mesma divisão, o que precisa ser feito diferente para conseguir se classificar entre os oito melhores? Aconteceu, a gente teve algumas dificuldades, mas isso é do campeonato em si, porque estava parte final e isso vai agregando dificuldades, só que o nosso time saiu bem, a gente conseguiu manter, era o propósito, a gente não conseguiu avançar, então a gente tem que manter isso e cada vez melhorar, como eu estou falando. Entre as oito, acho que a gente tem que manter mesmo o nível de concentração no começo, que a gente conseguiu fazer os pontos dentro e fora de casa, para conseguir a classificação e sim avançar na fase. Xuxa, pelo que vi, o Botafogo jogar, você, com as suas características, consegue se encaixar no esquema de jogo do Leandro Zago? Sim, estou treinando como volante, um pouco para construir a jogada mais de trás e um pouco na ponta esquerda, meia esquerda, mas isso a gente vai ver como ele quiser usar, como precisar também, eu vou estar à disposição e isso a gente vai conversando e vai se encaixando as coisas. Próxima pergunta, Xuxa, boa sorte para você nessa Série C, e o que fazer de diferente do ano passado para este ano na competição? Para o Botafogo, pelo menos chegar bem na segunda fase? Não, a gente está em evolução, a gente está bem, a gente fez um campeonato bom paulista, a gente fez um interior bom também, só que a gente tem que manter por mais tempo, porque é quase quatro meses de campeonato e tem grandes equipes também, a gente vai ter dificuldades, só que a gente tem tudo para conseguir e manter esse foco até o final, para a gente conseguir esse avanço de fase. A última pergunta para você, Xuxa, essa Série C também vai ser marcada por muitas viagens, o Botafogo vai frequentemente enfrentar várias horas de voo para estados diferentes, o que isso afeta na preparação física e mental de vocês, jogadores? É, para a gente que a gente não está dentro de uma capital, não tem um aeroporto que faça voos diretos, e a gente consegue ter mais escalas, então dificulta um pouco sim, só que a gente está trabalhando isso, o Botafogo também está dando todo o respaldo, para a gente conseguir fazer dois dias antes, logísticas, então a gente está conseguindo sobressair das dificuldades. É um pouco ruim, sim, mas a gente está conseguindo fazer um bom trabalho sobre isso, o Botafogo também está dando respaldo, mas a gente vai fazer do melhor jeito possível, para a gente conseguir chegar em outros locais de jogos, capitais e aonde for, bem preparado para conseguir fazer um bom jogos. E aí